O meu voto já é bastante conhecido, eu já fui relator da PEC nº 20, que acaba com o voto secreto em todas as instâncias dentro da Constituição Federal e também já fui relator da resolução nº 8 do Senado Federal, que acaba inclusive com o voto secreto para a eleição da mesa e para a eleição das comissões. Então, que há divergência, isso há divergência, mas a minha posição, ela já é conhecida nesse sentido, pretendo fazer um relatório no sentido de buscar a abertura do máximo possível do voto secreto, acabar com o voto secreto no âmbito do Congresso Nacional, porque entendemos que isso é um avanço, porque a sociedade brasileira realmente está precisando de ver cada vez mais transparência dos seus representantes. Esta é a minha posição, não é a posição fechada do meu partido, não é a posição dos líderes, eu preciso inclusive conversar com os líderes partidários, é comum você ver debates na tribuna do Senado, debates na CCJ, hoje senadores comentaram sobre isso, na CCJ externando posições contrárias. A semana dirá como é que nós vamos avançar, mas a minha posição inicialmente era no sentido de nós mantermos o voto aberto para todas as votações.